A mente ativa, viva a graça em direção Procurou uma alegria em vários lugares Nas ruas da cidade, até nos bancos dos bares Teve o sonho frustrado e vira a solidão Vem a praia dos Cristo, o amor da salvação Vem comigo cantar, meu irmão, esta canção Vamos ao igual, para a morte da solidão Vem comigo cantar, meu irmão, esta canção Vamos ao igual, para a morte da solidão Vem uma alegria dentro do meu coração Ele é Jesus Cristo, a fecha do meu Deus Quem conhece aquele que é que eu sou, se é Jesus, pra clarecer bem bonito Assim, ó Quero ver quem sabe vai cantar assim, ó